Você consegue prender o papel na parede sem usar cola ou um pré-lo? Oi, eu sou a Carol e hoje a gente vai fazer o papel prender na parede usando só um lápis comum. Mas antes, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no nosso canal e ative os sininho da justificação pra você não perder nada. Isso mesmo! O desafio de hoje é prender o papel na parede usando só um lápis. Pode começar, eu vou aqui ficar esperando vocês tentarem fazer. Mas olha só, só não vale furar a parede. Eu não quero nenhuma mãe e nem pai bravo comigo, hein? E aí, conseguiu? Se não conseguiu, não tem problema. Uma mãozinha da ciência, eu vou te mostrar como a gente faz essa bíscala. Bora deixar? Afinal de contas, isso foi mágica mesmo? Não, não foi mágica nenhuma. Isso foi silêncio. E eu já te explico o porquê. A folha grudou na parede por causa da eletricidade estática. Mas eu tenho que entender direitinho a eletricidade estática. A gente primeiro precisa entender do que as coisas no mundo são feitas. Tudo no universo é feito de átomos, que são pecinhas pequenininhas, mas tão pequenininhas que a gente nem consegue enxergar. Mas os átomos são feitos de pecinhas ainda menores. Pecinhas negativas que se chamam elétrons. Pecinhas positivas que se chamam prótons. E pecinhas neutras que se chamam nêutrons. E, gente, acabou a criatividade. Normalmente, as pecinhas positivas e negativas estão em equilíbrio. O que quer dizer que tem a mesma quantidade de uma e de outra. Mas alguns materiais têm mais facilidade de prender pecinhas negativas, os elétrons, quando, por exemplo, esfregamos nele algum outro material. Na nossa experiência, foi exatamente isso que aconteceu. Quando a gente escrevou o lápis no papel, o lápis roubou carnes negativas no papel, que ficou positivamente encarregado. E, por isso, foi atraído pela parede. E ficou lá, grudadinho. Mas não é só pra grudar o papel na parede que a eletricidade estática serve. Ela está presente quando os pelos dos nossos braços são agregados pela TV ou por um computador. Quando um casaco de lã faz som de estalo a manusear ele no inverno e até mesmo nos raios que vemos em dias de vozes. Viu como é fácil aprender sobre seis tecnologias dentro de casa? Eu te espero aqui, no próximo Tec em Casa. Tchau! Falando. E acabou a criatividade, eu falo. É bom, gente. Acabou a criatividade. Tchau! Tchau!